Nós compreendemos que é uma ação extremamente positiva, porque ainda é, lamentavelmente, um dos graves problemas por que passa a população dessas regiões a falta d'água. Então, ainda que não seja uma medida que resolva definitivamente o problema, sem dúvida nenhuma vai minorá-lo. Agora, doutor Norberto, como é que a Associação de Piauiense de Municípios tem se posicionado com relação às constantes divulgações que não estão havendo caminhões-pipa para distribuir água potável aos moradores da região do semiárido piauiense? A PPM já formalizou, inclusive, a sua reclamação junto ao governo federal, que retirou, suspendeu esse programa como se não estivéssemos vivendo o mesmo problema. Então, a população precisa deste serviço. Enquanto o problema não for definitivamente solucionado com a perfuração de poços ou com a transposição de água de onde ela tem para onde não existe ainda, nós precisamos deste serviço. Então, a PPM tem envidado todos os esforços para que sejam retomados esses trabalhos para que essa população não continue a sofrer a falta d'água como está acontecendo. O município sozinho não consegue resolver esse problema. É um serviço caro, mas é um serviço essencial. Essa população não pode padecer, não pode haver sequer essa disputa entre quem deve ser o responsável. Eu acho que todos devem se irmanar para que a população seja atendida o mais rápido possível e que não possa padecer de um problema que nos dias de hoje é até inaceitável, que é conviver com a falta d'água.